E agora de volta ao Brasil, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reconheceu hoje que não está fácil para a equipe econômica encontrar uma forma de garantir a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para R$ 5 mil em 2026, como prometeu o presidente Lula durante a campanha. Segundo Haddad, o desafio que o presidente deu é grande e hoje ele não tem resposta sobre como a equipe vai chegar até os R$ 5 mil. Em uma entrevista à Rádio CBN, o ministro disse que é possível chegar aos R$ 4 mil em 2025, só que afirmou que o governo tem tempo para encontrar uma solução até o fim do mandato.